Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários e eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior, hoje versão comida árabe 2022! Então vem comigo, bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos qual a melhor comida árabe do aplicativo em 2022 e qual a pior comida árabe do aplicativo em 2022! Já abri o aplicativo, digitei comida árabe e vamos ver o que temos aqui, coalhada seca, araies de carne, gente eu nunca vi isso, shawarma, meu Deus eu amo shawarma, kibikru, prato? O que seria isso? Lanches árabes, olha que legal, adorei! Enfim, vamos aqui ordenar por avaliação! Então é o seguinte meus amores, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação em comida árabe, que neste caso é 4.9, ou seja, tá ali encostadinho com a melhor avaliação que existe no aplicativo, que é 5.0, ou seja, realmente é uma avaliação muito, 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 muito boa! Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de comidas árabes foi avaliado em 2.3, é realmente uma avaliação muito, muito, muito ruim! Vou falar que eu tenho até um pouco de medo quando é muito baixa assim, sabe? Porque às vezes é só entrega, o atendimento, alguma coisa assim, né, que baixa bastante, mas quando é tão baixa assim é porque realmente o negócio não é bom! Bom, já aviso pra vocês que teremos hoje, neste canal maravilhoso, um banquete gastronômico árabe, tá bom? Porque assim, vocês sabem que eu estou aqui para comparar, ou seja, eu sempre peço exatamente as mesmas coisas, tanto da melhor avaliação, quanto da pior! E pra minha felicidade hoje, tínhamos 3 comidas exatamente iguais, tanto na melhor, quanto na pior! São elas! Quibe frito, esfirra e de sobremesa, um ninho de nozes, porque assim, temos que ter aquele docinho, não é mesmo? Então agora vamos àquela informação que não pode faltar, que são os valores! No estabelecimento de melhor avaliação, o Quibe custou R$11,20, já a esfirra custou R$9,80, e o ninho de nozes R$10,10. Já no estabelecimento de pior avaliação, o Quibe custou R$6,70, a esfirra custou R$9,20, e o ninho custou R$8,00. Para nossa alegria, felicidade, motivação, porque encheremos a pança neste festival gastronômico árabe, os motoboys já estão a caminho! E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior, quais comidas que vocês têm curiosidade de conhecer a melhor avaliação do aplicativo e a pior avaliação do aplicativo. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia a mais, e ativar o sininho! Tchan, 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 tchan! Eles acabaram de chegar! Aqui temos o nosso Quibe, a nossa esfirra e o nosso ninho de nozes da melhor avaliação. Então, realmente, tá muito bonito esse prato, tá? E aqui temos o Quibe, que veio quebrado, coitado, a esfirra e o ninho de nozes, que não parece muito ninho, mas tá ali, lindo, maravilhoso também, bem apetitoso. Dá a pior avaliação. Então, vamos ao que interessa, que é provar este banquete árabe composto por Quibe, esfirra e ninho de nozes. Tô realmente ansiosa, porque, assim, aparentemente falando, o melhor realmente é melhor. Porém, já aprendemos neste canal maravilhoso que quem vê cara não vê sabor, porque realmente muitas vezes já aconteceu aqui de ser lindo, maravilhoso, não ter sabor de nada. E o outro que veio todo destruído, isso é uma delícia. Então, tô com esperança nesse aqui, que o coitado realmente, assim, veio destruído. E outra coisa, outra informação importantíssima. Eu pedi Quibe de carne. Eu fui até conferir, porque às vezes eu que tô meio doida, né, já aconteceu de eu pedir negócio errado, eu ter que me redimir. Porém, aqui, eu pedi de carne, amore. E veio de uma coisa aqui que eu não sei nem o que que é. Provavelmente coalhada, né, aquele cheirinho, assim, de nada. Que coalhada não tem muito cheiro, né. Mas, enfim, a gente vai provar. Talvez demos a sorte de os dois virem errado. Talvez. Porém, por enquanto, a melhor avaliação é a correta, que é o Quibe de carne. Não sei por que eu peguei garfo e faca, né, porque nada aqui se come com garfo e faca. Então, eu vou deixar aqui eles, apenas para elegância. E vamos começar com a espirra, que eu tô curiosa dela. Elas têm uma diferença de tamanho, né, uma diferença de tamanho, ok. Elas têm uma diferença de cor, que essa carne aqui, como que eu posso explicar? Ela tá meio pálida, sabe? Meio pressão baixa aqui, porque elas, realmente, molho de tomate não conhecem. Essa aqui já tá um pouco mais colorida. Tem um tomatinho aqui e tal. Ah, essa aqui também tem um tomatinho, porém, não passou a cor pra ela. Tá meio pálida. Porém, tá com cara de deliciosa, tá? Então, eu vou provar aqui. Aí, eu provo a melhor avaliação. E aí, a gente vai comparando cada vez um alimento. Fechou? Ah! Hum! Hum! Nossa! Bom, hein? Nunca achei que uma espirra pálida fosse tão boa. Muito bom! Nossa, gostei muito. Parabéns, viu? Sinceramente, pra mim, não tem nada de pior avaliação aqui. É muito boa. Tá super saborosa, super temperadinha, com vários temperinhos gostosinhos. E a massa é muito gostosa. Sabe aquela massa, ela não interfere no sabor, assim? Ela é uma massa fininha, uma massa macia. Tá super macia, ó. Nossa, realmente me surpreendeu demais, demais, demais. Vamos, então, provar a de melhor avaliação. E eu mesma estava dando pontuações pelo físico dela. Achei ela mais atraente. Porém, essa aqui me surpreendeu muito no sabor. Essa aqui vai ter que ser muito boa pra superar, viu? Hum! 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 Assim, só comi massa até agora. Na primeira mordida foi só massa. Vou até tirar um pouquinho, porque assim, essa borda dela era tão gigante, que eu só senti gosto de massa. Não senti o gosto da carne. Hum! Hum! Agora eu senti. Boa, hein? Bem gostosa. Porém, achei bem maçuda. Muita massa. Na primeira mordida, eu realmente não senti o gosto da carne. Agora, aqui no meio, tá realmente maravilhoso. Olha, massa fininha, super recheada. Realmente, gostei, viu? Gostei. Hum! Essa aqui tem um temperinho especial, que eu não tenho ideia do que que é. Mas é um tempero árabe ali, porque eu não conheço esse tempero. Tem um, tipo, um gostinho de especiarias, assim, sabe? Bem gostoso. Vou te falar. Não achei que fosse acontecer, mas superou essa aqui. Talvez, eu faria ela um pouco menos maçuda aqui fora. Mas ela realmente tá muito, muito, muito saborosa. Mais saborosa que essa, que já tinha me surpreendido. Então, agora vamos para o quibe frito. E no caso, eu não sei como vou comparar. Porque veio errado e desmontado. Mas vamos lá. Vou perra por essa aqui, né? Descobrir se é coalhada mesmo. Eu não entendi o que aconteceu, né? Porque ela não encaixa aqui. Uma coisa é o negócio vir quebrado e ele encaixar. Várias coisas já vieram quebradas, eu só encaixei assim, né? Para mostrar para vocês. Porém, esse aqui, ele nem encaixa. Agora caiu um outro pedaço, um terceiro pedaço que se foi. Então, vamos provar antes que ele se desmanche inteiro. Olha, eu não gostei. Assim, um quibe meio sem gosto de quibe. Sei lá. Eu tô, né? Não sei o que falar. Porque realmente, eu não senti gosto de quibe. Então, como é que eu vou avaliar um quibe que não tem gosto de quibe? Não tenho nada a declarar, assim. Não gostei. De verdade, não gostei. Achei sem elementos. Sem coisas para comentar, inclusive. Inclusive, o tamanho dos quibes é completamente diferente, né? Porque esse aqui, um pedaço quebrado dele, é do tamanho da melhor avaliação. Porém, já começamos aqui. Esse aqui é tão mole que quebrou. Esse aqui é bem crocante. Bem, 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 bem crocante. Vou até abri-lo aqui com vocês. Veio de carne, como eu pedi. Veio a carninha. Hum, poxa vida. Aí sim, hein? Hum, super quibe, viu? Crocante por fora. Cremoso por dentro. Aham. Hum, já dizia uma pessoa que eu não sei quem é. Nos menores frascos, às vezes, tem os melhores perfumes. Isso serve pra mim também, que tem 1,54. Mas esse pequenininho aqui, me surpreendeu demais. Muito, muito bom. Real. Tô toda suja, desfirra. Nossa, tô muito suja, meu Deus do céu. E agora, vamos para o ninho de nozes, que eu não entendi que é assim. E isso aqui é um ninho. Esse aqui, só se for de pomba, né? Porque ele é muito grande pra ser um ninho de passarinho. Então, eles têm uma diferença grande do físico ali. Mas, tô botando fé nesse aqui, tá? Tô botando fé. Tô achando essa massinha folhadinha, do jeito que eu amo. Então, vamos lá. Hum, hum. Hum, muito folhadinha. E muito gostosinha. E gruta no dentinho. Hum. Nossa, vou mostrar pra vocês, tá? Olha, que delícia. Achei que esse aqui realmente surpreendeu, viu? Realmente, assim. Queria que vocês pudessem provar que ele tem um creminho aqui, de nozes, que é uma delícia. E essa massinha dele... Opa, até caiu no chão. Vocês tão botando olho gordo. Vocês parem. Não façam isso comigo. Mas, realmente, tá muito bom, viu? Agora, vamos para o ninho, ninho. Ninho, ninho, ninho. Esse é um ninho, ninho, ninho. Com nozes, nozes, nozes. Porque tem as nozes em cima. Nossa. Hum, 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 hum. Gente, olha que delícia isso aqui. Cheio de nozes. Essa massinha é extremamente crocante. Meu Deus, eu tô apaixonada. Olha, eu juro pra vocês. Eu vou pedir sempre árabe nesse lugar. Eu não conhecia. É a primeira vez que eu como. E, realmente, tá de parabéns. É um árabe excepcionalmente bom. Juro, muito bom. Hum, nossa. Tanto que é crocante. Crec, 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 crec. Hum, 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 hum. Mas, enfim, meus amores. Percebe-se que hoje, realmente, a melhor avaliação está de parabéns. Realmente, assim, ó. Chocante de tão bom. Achei muito saboroso. Muito gostoso. A apresentação incrível. A pior avaliação, eu gostei. Eu não acho que tenha nada absurdo pra ser a pior avaliação. Mas, também, preciso confessar que eu acho que é o pior árabe que eu já comi. Assim, tipo, o kibe deixou muito a desejar. Os outros dois eu gostei, mas, tipo, o kibe, sabe? É tão básico, né? Tipo, na comida árabe. Mas, agora, vamos para as avaliações pra entender o porquê. Será que essa é a melhor avaliação da comida árabe e essa é a pior avaliação? Melhor. Hussein. Cinco estrelas. Comida que me transportou para as minhas origens. Olha, gente, achei chiquérrimo. Um árabe comentou que transportou ele pras origens. Gente, se eu tivesse um restaurante, tipo, japonês, e um japonês comentasse, ou um árabe, ou um mexicano, e a pessoa que morava no país comentasse que transportou pras minhas origens, eu ia ficar muito feliz. Juro pra vocês. Youssef. Cinco estrelas. Encomendei para um evento familiar e todos rasgaram elogios. Com certeza, comprarei novamente. Realmente, eu também vou comprar novamente. Camila. Cinco estrelas. O ninho é espetacular. Já comprei de todos os sabores e pistache e nozes são os meus favoritos. A esfirra com limão espremido fica uma delícia. Realmente, concordo muito. Vou até provar esse ninho de pistache que eu fiquei curiosa, que eu amo pistache. Agora, vamos pra pior avaliação. Calil. Uma estrela. O quibe chegou despedaçado. Oh my gosh. Não foi só o meu. Estava saboroso, porém a aparência estava péssima. Então, o meu veio, né, despedaçado e errado. E eu não achei saboroso, mas talvez pode ser que, né, porque não é de carne, mas é... Hum... Eu não gostei. Hanna. Uma estrela. O ninho mais parece uma massa folhada simples. Esperava mais. Realmente. Mas ele é bem gostoso, é saboroso, é aquela coisa, né, não dá pra ver a cara às vezes. Só o sabor. Jamile. Uma estrela. Já experimentei vários árabes, mas esse deixou a desejar. A começar pelo limão, que já veio cortado. Não gostei da apresentação. Ah, um detalhe, veio o limão, que no caso eu espremi em cima da esfirra, né? E realmente a pior avaliação veio com o limão cortadinho. Esse aqui veio um limão inteiro, que é o mais higiênico, o mais certo. Mas enfim, meus amigos, higiênico, o mais certo. Se você aí de casa tenha gostado, quem ficou até o final, comenta a hashtag comida árabe. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito você. Tchau!